E está começando mais um vídeo das nossas histórias! Galera, estamos deixando o Iporanga para trás, estamos em sentido litoral norte de São Paulo, mais precisamente a gente quer conhecer essa ideia, não vamos garantir, Iabela, Ubatuba, tem uma região ali de praias incríveis que a gente viu fotos, a gente já viu outros vídeos de outros viajantes, então é o nosso destino, mas hoje, antes disso, temos que fazer o que? Lavar roupa, temos quase uns 20kg de roupa para lavar, porque assim, nos últimos dias choveu, acho que cinco dias, hoje deu um sol bonito, só que a gente não ia ficar ali no campo para lavar a roupa toda na mão, porque tem muita roupa pesada, tem calça, a gente sujou bastante a roupa nessas trilhas, tá? Gente! Então agora estamos indo no sentido da BR-116 e vamos tentar achar um posto aí de gasolina 24 horas, que tem alguma lavação, uma lavação self-service, né? Que é aquela lavaçãozinha que você coloca a roupa lá e em uma horinha está tudo prontinho, sequinho e tal. Lavado, passado. Lavado, passado, passado não, é? Secado. 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 Então, pessoal, isso aí, aproveita hoje aí que vai ser um dia de lavar roupa, tem muita curiosidade que vem aqui de lavar roupa na estrada, então chegou o seu dia, chegou o seu vídeo. Olha aí, pessoal, por que não dá para lavar robôs no balde? O tempo está instável, na verdade, né? Começou chover bastante aqui na rodovia, a gente não chegou na 116 ainda, mas daqui a pouquinho está chegando, olha um dogzinho, sai dogzinho, olha dogzinho, e então a gente tem dois postos que a gente deu uma olhadinha, um a gente não sabe se tem na blanderia, mas o outro a gente tem certeza que tem, então a gente vai no primeiro ali, que é um poço grau, um poço grande, 24 horas, que daria para dormir também, e também até fazer um lanchinho, usar ali a parte do conveniência para trabalhar um pouco, mas é isso aí, daqui a pouquinho a gente vai se falando mais, gente, vamos rodando aí. Ainda falta alguns para chegar até em Eldorado e depois vamos rodar até na 116. Chegamos agora então na BR-116, subindo aí em sentido norte. A gente quer ir para a praia, claro que nem eu falei antes ali no vídeo, né? Ubatuba, Ilha Bela, aquela região, mas primeiro, né, temos que parar para lavar o rubim, então, e achar um lugar para dormir, que já são 5 horas da tarde também. Então, vamos tentar achar algum posto 24 horas que tenha alguma lavação self-service. A gente mostra aí para vocês, vamos lá. Vamos ver galera, paramos num posto antes e perguntamos, falaram que no grau tinha lavanderia, então vamos procurar agora aqui. Vamos lá, lá atrás, vamos dar uma olhadinha onde estão os caminhões, que os caminhões entendem do assunto, né? Vamos dar uma olhadinha para lá. Depois a gente volta aqui na frente se não for lá. Aqui está 7,9, no outro posto lá atrás estava 7 reais, mas vamos valorizar onde é que a gente provavelmente vai passar a noite, né? Vamos perguntar aqui. É, fui ali perguntar no posto, tem lavanderia, só que não é aquela self-service, que você 15 quilos de roupas é 15 reais, alguma coisa assim, né? Aí mais fora parte para secar. Ali tinha lavanderia, mas poderia pegar só amanhã à tarde, então agora são 5 horas, essa manhã de manhã a gente já gostaria de partir e viajar, né? Mas também não teria, a gente ficaria ali trabalhando, mas então, e ali era assim, era 5 reais calça, 5 reais casaco, 5 reais toalha e bermuda, roupas de manga curta, né? Que nem camisa, bermuda, era 4 reais cada peça. Aí fica um pouquinho mais caro para nós, mas vamos tentar procurar aquela self-service, acho que vai valer mais a pena para nós. Ó galera, e atualizações, estamos chegando pertinho de registro. A gente achou um outro posto aqui na aplicativa, também achou no iOverlander, que é um outro posto grau, e ele tem marca que tem lavanderia, né? Wash machine. Então é máquina de lavar roupa, vamos só ver se é self-service mesmo, né? Ou tem alguém ali para cobrar e tal, vamos ver como funciona aqui. Geralmente quando é self-service é mais em conta um pouquinho, né? Então estamos chegando aí, vamos fazer o retorno, temos que fazer primeiro o retorno, que o grau fica do outro lado, no sentido inverso que a gente está indo. Mas daqui a pouquinho estamos chegando lá. E galera, chegamos aqui então no grau, mostrei para vocês. Eu já fui ali perguntar, aí a gente veio buscar as roupas. Até 21 peças, é 25 reais para lavar e 25 reais para secar. Bem mais barato que na outra lavação, tá? Então a gente vai vir aqui agora, só não perguntei se a gente mesmo que bota ali para lavar, ou o rapaz vim ali para ajudar, mas até 21 peças. Então a gente vai lavar as peças mais pesadas e alguma coisinha outra a gente lava na mão daí. Ó pessoal, ia até me soltar dando uma separadinha na roupa que tem bastante, é só 21 peças. Então como eu falei antes, a gente vai botar só a roupa mais pesada. O bermuda, o resto aí também a gente lava na... quando a gente vai deixar um camping, alguma coisa assim. Já paguei lá logo um paizinho aqui para liberar. Não é tão chique que nem nos Estados Unidos, é que tem que eles sempre vim aqui. Lá nos Estados Unidos, outros lugares, Argentina também é... Compra ou bota já dinheiro, passa o cartão direto na maquininha, é mais prático. E aqui para lavar vai ser 32 minutos e para secar 45 minutos. Então a gente vai até aproveitar para dormir aqui hoje no pote do posto também. Ó galera, já acabou de lavar, agora vamos secar. Aqui e start. Galera, aqui tá meio escurinho já, mas eu e a Tami estamos aqui... A gente lavou as roupas já né, secou, mas não secou bem secadinho. Opa, caiu alguma coisinha ali, acho que foi água. E agora a gente tá... A gente não dobrou lá porque a gente tinha bastante coisa para fazer. Eu editei um vídeo, subi dois vídeos para o YouTube. Tami está colocando os stories já, a stories ali atrasado e tal. E agora vamos dormir aqui no posto mesmo, vamos dormir aqui no carro. A gente só vai pular ali para trás, arrumar as coisas e boa noite né. Então eu sei, esse foi um dos jeitos que a gente lava a roupa. A gente às vezes lava a roupa no camping, com balde, com máquina emprestada, em cemitério, com água benta... Não, brincadeira isso não. E essa foi a primeira vez que a gente conseguiu achar uma lavanderia que a gente lavou a roupa tá. É assim ó, tinha bastante roupa, tem uma sacada aqui que deve dar uns 20kg de roupa. Deu R$75,00 porque a gente teve que usar duas máquinas para lavar e uma máquina para secar. Então foi R$25,00 de uma lavagem, mais R$25,00 de uma lavagem e para secar a gente secou tudo em uma secagem só. Então é isso aí pessoal, espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou, curte, comente, compartilha e não deixe de acompanhar... as nossas histórias